Olá, família! Sou a professora Josiane Marani, da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem e aproveitando as atividades propostas para as turmas de Pré-1 e Pré-2. Hoje trago para vocês três atividades bem bacanas, mas gostaria de lembrar que vocês realizem diariamente a leitura do alfabeto com as crianças, a contagem dos números e a escrita do nome da criança. Agora vamos para a primeira atividade. Nossa primeira atividade de hoje é o carimbo com papel alumínio. Para isso vamos precisar de alguns materiais. Primeiro passo, procure um lugar bem bacana para estar fazendo essa atividade, de preferência uma mesa, um lugar firme. Forre essa mesa com jornal, como eu fiz aqui, vamos precisar de um pedaço de papel alumínio, de fita adesiva, tinta guache, pincel e folha. Fixe o jornal na mesa, porque a criança vai trabalhar com tinta, né? Para não sujar. Depois fixe o pedaço de papel alumínio com a fita adesiva, porque no que a criança vai manusear o pincel, fazer o desenho dele, pode sair do lugar. E após ter feito isso daqui, peça para que a criança faça um desenho que use sua imaginação. Em um outro momento, eu fiz esse desenho aqui. Eu desenhei algumas frutas, tá? E agora eu vou fazer para vocês aqui como que seria o passo a passo da criança. Então, a criança vai pensar num desenho que ela queira fazer e vai desenhar aqui, no papel alumínio. O desenho que ela quiser. Ela vai usar aí a imaginação dela. Estimule a criança, na hora que ela estiver fazendo atividade, a falar que cor que ela está usando, pergunta qual é a cor, que material que é, o que que ela está desenhando, por que que ela está desenhando isso, se isso representa alguma coisa para ela. Esta é uma atividade bem atrativa, que a criança vai adorar fazer. Pronto, a criança realizou o desenho dela. Ela vai pegar uma folha de sulfite, ela vai colocar sobre o desenho, vai pressionar, como eu estou fazendo aqui, e depois é só tirar. Esse é o carimbo decalque do desenho, tá? Assim, como eu fiz esses outros aqui, ó, que eu já havia mostrado que em outro momento eu havia feito, tá? Depois desses desenhos que a criança fez, porque ela não vai querer fazer só um, porque é muito bacana, estimule a criança a escrever o nome do desenho que ela fez. Com esse mesmo material aqui, ele pode fazer outros desenhos. É somente, com um paninho úmido, apagar esse desenho aqui que a criança fez, ó. Usar a imaginação e fazer outros desenhos bem bacana. Na segunda atividade de hoje, vamos precisar de alguns materiais. Para fazer essa atividade, que chama pareamento e contagem, vamos precisar de uma caixa ou um cesto, alguns pares de meia, de preferência que essas meias sejam coloridas, porque a gente vai trabalhar a quantidade e também podemos trabalhar as cores com a criança. E alguns pregadores. Inicie a atividade perguntando para a criança se ela sabe que o objeto é esse, né? Que se ela reconhece que é uma meia. Após a contagem, estimule a criança a fazer a separação das meias pelas cores escuras, claras. Pergunte para a criança qual cor seria da meia, ou peça para que a criança pegue uma cor, por exemplo, rosa, se a criança reconhece o que é a cor rosa. Agora, vamos começar a formar os pares junto com a criança. Peça para que a criança pegue uma meia e depois ela procure o parzinho. Então, aqui na caixa, ela vai procurar o parzinho dessa meia. Achou o parzinho? Ela vai prender com o pregador, formando o parzinho. E assim sucessivamente, procurando os pares e prendendo. Formado os pares, faça novamente a contagem com a criança dos pares, porque ela vai perceber que dentro da caixa, quando estavam soltas, a quantidade dava a impressão de ser maior. E depois que forma os pares, a impressão que dá é que diminui. Mas não, você vai explicar para a criança que você formou um par junto com ela, porque ela pegou as duas meias e juntou formando um parzinho. Esta é uma atividade que estimula na criança o reconhecimento das cores e a contagem. Agora, vamos para a terceira e última atividade. Nessa terceira e última atividade, vamos envolver toda a família. Então, um adulto faz alguns desenhos representando membros da família. Desenhando um objeto, um animal, uma fruta. Algo que a criança possa lembrar que alguém da família usa, ou gosta, ou tem. Coloca numa caixa e peça para que a criança retire um desses desenhos aqui. A criança retira o desenho da caixa. O adulto pergunta para a criança que desenho é esse. A criança vai falar que é um animal, um gatinho. Aí, pergunta para a criança quem que a criança lembra na família, o membro da família que tenha esse animal. Pode estimular a criança a falar o nome desse animal. Caso vocês não queiram fazer desenho, pode utilizar materiais concretos, como uma peça de roupa de um membro da família, uma bijuteria, ou até mesmo um perfume, para que a criança descubra quem é a pessoa através daquele cheiro, daquele perfume. Estas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante, realize as atividades, fotografem, filmem e mandem para as escolas. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.